E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje vim falar para você sobre um SUV fantástico que deveria ser lançado aqui no Brasil. Bom, como vocês sabem, a Volkswagen vai lançar até 20 modelos até o ano de 2022 e com isso ela vem aposentando algumas versões, como as versões 1.4, tanto do Tiguan quanto do Jetta e esses carros foram aposentados para dar lugar ao novo Taos que vai ser lançado por aqui no próximo mês. Bom, querendo ou não, o Taos não vai custar mais de 170 mil reais, então com isso vai ficar uma lacuna muito grande entre o Tiguan R-Line que custa os seus 212 mil e o próprio Taos. Bom, com isso tem muitos carros legais que a Volkswagen pode trazer por aqui e um deles é esse belo crossover Coupé que eu vou apresentar para vocês hoje que eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão se apaixonar por ele. O segmento dos SUVs e crossovers é sem dúvidas o mais movimentado dos últimos anos e vem cada vez mais ganhando novos modelos para todos os mercados. A Jeep do Brasil consegue liderar o segmento por aqui com a dupla Compass e Renegade e ainda oferta uma opção de alto luxo com o Grand Cherokee. A Kaoa Chery se encontra bem posicionada no país e seus carros-chefes são a linha Tigo que conta com 4 SUVs que vão desde compactos até um de 7 lugares para toda a família. A Volkswagen não está perdendo tempo e temos os competitivos compactos T-Cross que já vende extremamente bem e o recém-lançado Nivus com uma pegada mais esportiva. Será ofertado ainda no próximo mês o Taos que concorrerá com os intermediários e dois degraus acima temos ainda o Tiguan All Space de 7 lugares. Querendo ou não, o espaço de preços entre o Taos e Tiguan é gigantesco e a marca tem várias opções que se encaixariam perfeitamente ali. Uma das opções seria o recém-lançado na China Tayron na variante X Coupé. Nivus de alto luxo, o crossover Coupé entrega quase tudo que um Tiguan tem por aqui, porém, numa carroceria menor e que para quem não precisa de 7 lugares, com certeza seria extremamente bem atendido. Feito sobre a moderna plataforma modular MQB, o Tayron X é extremamente atual e assim como todos os feitos sobre essa plataforma, conta com aços de extrema rigidez que reforçam a estrutura do carro e ao mesmo tempo aliviam o peso total do modelo. Pouca coisa maior que um Tayron convencional, o X Coupé conta com 4,62m de comprimento, 2,73m de entre-eixos, 1,86m de largura, 1,66m de altura, pesando 1.478kg e levando a bagagem de absolutamente toda a família com folga em seus 550 litros de porta-malas. No visual, tudo bem que isso é um quesito muito particular, mas pelo menos eu acho ele lindo. Na frente, temos grade e para-choque com detalhes cromados e em black piano, além do belo conjunto ótico que é total full LED. Nas laterais, o Volkswagen conta com moldura dos vidros cromada, pintura biton, o belo caimento de cupê do teto, além de rodas de 18 polegadas diamantadas. Na traseira, o Tayron X Coupé entrega spoiler integrado, para-choque esportivo com 4 falsas saídas de escape, aplique em cinza na parte inferior do mesmo e as lanternas também são full LED. No interior, o modelo, assim como todos da linha Premium da Volkswagen, dá um show em acabamento e se mostra como é um real veículo de qualidade. Temos somente materiais de extrema qualidade, além de um fenomenal espaço interno para 5 adultos. Outro ponto onde o Tayron X acerta é na lista de equipamentos extremamente completa. Os destaques vão para o gigantesco teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e memória, sistema de som Premium da marca Alpine, chave presencial, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, start-stop, seletor de modos de tração no console, parque assist, sistema de climatização com 3 zonas independentes, além de a traseira possuir um controlador touchscreen e ainda aquecimento para os dois bancos principais da segunda fileira. Também temos volante multifuncional, painel digital configurável com 10,2 polegadas completo, entre outros. A multimídia que equipa o modelo é a mesma do Passat, com 9,2 polegadas, e ela é repleta de configurações e funções. Ela também entrega conexões com Apple CarPlay e Android Auto. Em motorização, o SUV alemão vem equipado com as melhores opções disponíveis no catálogo da Volkswagen. Para as versões de acesso, o Tayron X Coupé utiliza o 2.0 turbo gasolina com injeção direta de combustível. São até 183 cv e 32,6 kgfm de torque, sempre acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. Nesta configuração, a tração é dianteira convencional. O desempenho já é bom e as médias de consumo ok. Já para as mais caras como a Highline, o Tayron X conta com o mesmo propulsor, porém mais forte. O 2.0 turbo continua sendo somente a gasolina e gera ótimos 220 cv e 38,7 kgfm de torque, um pouco a mais que o nosso Tiguan. A transmissão é a mesma, automatizada de dupla embreagem e sete marchas, porém aqui equipado com a excelente tração integral 4Motion. O desempenho fica ainda melhor e as médias de consumo são razoáveis. O Volkswagen tem um extremamente completo pacote de segurança, que o coloca em pé de igualdade com todos os seus concorrentes. O SUV gabaritou nos testes de colisão por lá, atingindo nota máxima com 5 estrelas em choques frontais e laterais, tanto para crianças quanto para adultos. Temos ainda para complementar alerta de pontos cegos, oito airbags, alerta de colisão, comutação de farol auto-automático, alerta de tráfego cruzado, frenagem autônoma de emergência, leitor de placas, detector de pedestres, animais e ciclistas. Também contamos com um sistema de câmeras 360 graus, assistente de correção de faixa e piloto automático adaptativo com a função Stop & Go. Como a marca prometeu 20 lançamentos para até 2022, o Volkswagen Tayron X Coupé, com certeza, é um dos carros mais legais que a Volkswagen pode lançar por aqui, tanto por conta de seu visual atual e ao gosto dos brasileiros, quanto a motorização moderna e preços que são inferiores aos do Tiguan. Por aqui, logo chegará o Taos, SUV médio com preços que girarão entre os R$ 140 mil até R$ 170 mil. E logo acima temos o Tiguan Allspace, que é vendido somente na configuração R-Line, já acima dos R$ 210 mil. O Tayron X, se viesse para cá dentro da proposta de novos modelos da Volkswagen para o Brasil, se encaixaria entre o Taos e Tiguan. Seus valores girariam em torno dos R$ 180 mil, podendo atingir os R$ 200 mil na versão mais cara R-Line, com todos os opcionais, incluindo o teto panorâmico. Outros SUVs Coupés também foram cogitados para o Brasil, como o próprio Tiguan X Coupé, outro projeto de origem chinesa que é realmente extremamente bonito e agrada pelo total. Tem um vídeo dele no canal para vocês, é só acessar os cards. Também foi muito especulado o belíssimo Renault Arcana, intermediário com preços de Renault Capture que com certeza poderia aquecer o mercado por aqui. Vocês também acham o vídeo dele nos cards. E não podemos esquecer do conceito Fiat Coupé, que a marca apresentou no Salão do Automóvel de São Paulo, que basicamente é o SUV da Toro, que ainda pode ser lançado muito em breve aqui no Brasil. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Volkswagen Tayron Coupé? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta se você queria que ele viesse para cá. Curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me siga lá no Instagram, underlinegarage2.0, eu vou ficando por aqui e... Valeu!